Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Tipo assim, o Natal né, tá quase chegando Então por que não se presentear com o novo controle de PS4 ou de Xbox da Stealth? Manos, o site deles tá aqui na descrição do vídeo E eles tem lá no site alguns controles personalizados muito, muito lindos Tenho certeza que você vai gostar E quando você utilizar o cupom vagabos na hora da compra Você ganha um desconto na compra do seu produto, tá? Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender Mas enfim, para começar, eu quero falar da loja de ontem Ontem quando atualizou a loja, voltou depois de muito tempo as skins de esquiadores A skin masculina do As dos Alpes e a skin feminina da Mestra Magnata Cada skin custa 1.500 bucks E cada uma delas tem 8 variantes diferentes de cada país para você comprar Então se você gosta, pode comprar na loja agora por 1.500 bucks Cada skin se não voltava um bom tempo mesmo aí na loja do jogo Só que tipo assim, esse post que eu publicar no Reddit Eu achei muito interessante Que ele mostra que as mochilas de cada personagem É basicamente idêntica Se você olhar, por exemplo, assim como mostra na imagem A mochila da skin da Mestra Magnata dos Estados Unidos E a mochila do As dos Alpes dos Estados Unidos A mochila é idêntica Parece só que a do homem é um pouquinho maior Mas o design é literalmente o mesmo, tá ligado? Então a ideia dele é que se você comprar, por exemplo, o As dos Alpes da China E você for comprar depois a Mestra Magnata do mesmo país da China no caso Você vai ter um desconto por conta da mochila ser literalmente a mesma E manos, pra mim, isso faz muito sentido Porque em outubro desse ano eles lançaram, né, durante o Halloween As skins de jogadores de futebol de zumbi E todas essas skins tem a mesma mochila Então a primeira skin de jogador zumbi que você compra na conta Custa 1.200 bucks, que é o preço normal, ok Mas a segunda skin de jogador zumbi que você compra Custa apenas 800 bucks pelo fato da mochila ser idêntica Ou seja, eles dão desconto de 400 bucks só por conta da mochila Então por que não fazer basicamente a mesma coisa Com a skin do As dos Alpes e da Mestra Magnata, né Como deu pra ver, a mochila do país das skins é basicamente a mesma, tá ligado? Eu acho que isso faz muito sentido Mas é claro, é apenas uma boa opinião da comunidade Eu pelo menos concordo com isso Mas enfim, quero saber também as opiniões de vocês a respeito desse assunto aqui E bom, já que eu toquei agora no assunto de loja e tudo mais Olhem só, hoje à tarde foi vazado lá na aba de notícias do Fortnite da Itália Que hoje à noite vai ser lançado na loja a skin da Razer do Battle Breakers Essa skin em comum aí Como eu já comentei, essa skin foi lançada de graça no Salve o Mundo Como uma heroína, né Por conta da parceira do Fortnite com o jogo Battle Breakers Só que na mesma atualização, né Foi encontrado dentro dos arquivos do Battle Royale Que a skin ia ser lançada nesse modo também na loja Custando apenas 800 V-Bugs E por conta desse vazamento, dá pra dizer que a skin finalmente vai ser lançada hoje à noite, tá Porque olhem só, lá na Itália, no Fortnite Apareceu a seguinte notícia na aba de notícias Un vero espírito tagliente Anuevo costume Razer de Battle Breakers É hora disponibile le negozio ogetti É, eu não entendi absolutamente nada Mas deu pra ver que no meio do texto Tem a palavra Razer e a palavra Battle Breakers Ou seja, eles sem querer colocaram lá na Itália Que um vazamento, né Que a skin da Razer vai ser lançada na loja hoje à noite Claro que isso não é confirmado É apenas um vazamento Mas é claro, uma parada bem importante mesmo Que eu queria mostrar pra vocês Então se você gosta da skin da Razer Já prepare esses 800 V-Bugs na conta Possivelmente ela vai aparecer na loja hoje à noite, ok? E bom, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar a respeito dessa notícia Que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Olhem só Assista as finais do Fortnite Champions Series na Twitch Para ganhar drops gratuitos E fique de olho no Inter Royale 2019 Disponível em breve As finais do Fortnite Champions Series capítulo 2 temporada 1 Começa no dia 6 de dezembro Mais conhecido como amanhã Acompanhe a transmissão do seu jogador favorito ao vivo na Twitch Para ficar por dentro da ação Comemore a grande conclusão do segundo Fortnite Champions Series Em um canal aprovado da Twitch Para desbloquear um spray E um estandarte do capítulo 2 temporada 1 Ou seja, se você assistir as lives Da final do Fortnite Champions Series Dessa temporada Você vai receber na conta esses dois itens gratuitos Para se certificar de que você elegiu Para receber esses itens exclusivos Basta garantir que suas contas da Twitch Da Epic Games estejam vinculadas Depois é só assistir as finais do Fortnite Champions Series Em um canal aprovado na Twitch Na sexta-feira dia 6 de dezembro Ou no sábado dia 7 Para ganhar o estandarte Ou no domingo dia 8 Para ganhar o spray Então essa aqui é a lista de todos os criadores Que tem canal na Twitch que foram aprovados pela Epic Que você pode assistir as lives Nesses canais que você ganha Os itens gratuitos na conta Mas se você não quiser assistir Nessas lives aqui do criadores Você pode também assistir No canal oficial do Fortnite Lá na Twitch Que você recebe os itens de graça também E para vincular as contas da Epic E com a Twitch é muito, muito fácil Olhem só o que diz aqui Para vincular sua conta Epic E sua conta Twitch Acesse esta página Então você clica ali no link Que está em rosinha Que você vai dar direto nessa página aqui Que no caso É o site da Epic Games Se você não está logado Loga na sua conta da Epic E aqui vai aparecer Para você se conectar Com a sua conta da Twitch É só você clicar no botão Entrar na sua conta da Twitch Que você loga com a Epic Sem mistério Você já conecta as contas E já fica preparado Para assistir as lives Nesse final de semana Conseguindo a conta gratuitamente Esses dois itens aí Beleza? E bom Nessa mesma matéria Eles colocaram um assunto A respeito de um novo campeonato Que envolve muito dinheiro Que no caso É o Fortnite Winter Royale 2019 Olhem só o que diz aqui É do modo duplas O Winter Royale voltou E está maior do que nunca Três torneios diferentes Em duplas Serão disputados em dezembro Ao longo de três dias Com 5 milhões de dólares Em prêmios por dia Ou seja No total Serão 15 milhões de dólares Em prêmios Aqui nesse torneio Todas as regiões de servidor Poderão participar Dessa competição Em plataformas específicas Aberta a todos os jogadores Em breve Divulgarei os mais detalhes Sobre as regras E eventos do jogo Ou seja Nos próximos dias Eles já vão comentar Os detalhes a mais Desse torneio Eles só comentaram Sobre isso hoje Para dar aquele hype Na comunidade Afinal Tem muito dinheiro Envolvido Então se você gosta De jogar mano competitivo E você tem aquele amigo seu Que você joga muito bem Com ele É muito trozada com ele Já vai dando aquela treinada Com ele ao longo desse mês Para ficar preparada Para esse campeonato Afinal Envolve muito dinheiro mesmo E é claro Quando eles comentarem Mais regras e tudo mais Sobre o evento Sobre o torneio Na verdade Eu vou atualizar vocês Sobre isso aqui no canal Ok? E tipo assim Eu quero comentar agora A respeito do envelopamento Gratuito Dado a todo mundo Que participou Da tarefa Da rainha Outonal Quinta-feira passada Epic Games lançou Essa novidade Onde a comunidade Teria que agir De uma forma unida Para conseguir Atingir a pontuação Alvo Pois bem No sábado ainda A comunidade Atingiu essa pontuação Ou seja Todo mundo que jogou Fortnite na quinta-feira Passada Ou na sexta Ou no sábado Ou no domingo Vai conseguindo a conta Esse envelopamento Gratuito Só que eles comentaram Que eles iam distribuir Esse envelopamento Em todas as contas elegíveis Até o dia 6 de dezembro Que no caso É amanhã Pois bem Hoje é dia 5 E pelo que eu notei Muita gente está mandando mensagem Muitas pessoas ainda não receberam Esse envelopamento Gratuito na conta E isso é uma parada Um pouco preocupante Já que a data limite De recebimento É amanhã E muita gente Ainda não recebeu Então eu quero ver Se depois de amanhã Ainda assim Vão ter jogadores Que não receberam Esse item de graça Na conta Eu quero ver O que a Epic Games Vai falar sobre o assunto Por enquanto Eles não falaram nada Sobre isso Então eu espero mesmo Que até amanhã Todo mundo que participou Todo evento receba Esse item de graça Na conta E se eles comentar Alguma coisa Sobre o assunto Se eles por acaso Odiar essa data De recebimento Eu vou falar sobre isso Aqui no canal Para vocês Então se você não recebeu Esse item Entra amanhã na conta Para ver se você recebe Ele ou não E manos Eu quero comentar agora Sobre uma possibilidade Da picaretamente Aparecer na loja De itens Exatamente Essa picareta É uma picareta exclusiva Dada como recompensa A todo mundo Que comprar Certo produto oficial Do Fortnite Em alguma loja Que fez parceria Com a Epic Games A loja mais famosa Dessa parceria É a loja online GameStop Então tipo assim É uma picareta exclusiva E muito bonita também Por isso muitas pessoas Comentaram sobre ela Nessas últimas semanas Só que tipo assim Como é uma picareta exclusiva Ela não deve aparecer Na loja de itens Para você comprar Por V-Bugs Só que se eu te contar Que tem uma teoria Na comunidade Que ela sim Pode aparecer na loja Para você poder comprar Por V-Bugs Porque olhem só Recentemente foi lançado No Fortnite A skin época Daquele globinho De neve Que se chama Globishaker Como dá pra ver aí E essa skin Faz parte do conjunto Chamado Frosty Fights E olhem só Que interessante A picareta mint Faz parte Desse mesmo conjunto Então pensem comigo Skin lançada na loja Faz parte do conjunto E a picareta Do conjunto É exclusiva Não faz muito sentido Tá ligado Então muitas pessoas Pensam que essa picareta Vai aparecer na loja Quem sabe em breve Num futuro muito próximo Sinceramente Eu não duvido Que a Epic Games Coloque essa picareta Na loja Afinal de vez em quando A Epic é bem atrapalhada Mas enfim Não é nada confirmado Apenas uma teoria da galera Enfim Comente sua opinião A respeito disso aí também E por fim Guris O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre os dois jogos Mais assistidos Nesse ano No Youtube Tipo assim Acabou de ser lançado Lá no canal oficial Do Youtube O Youtube Rewind De 2019 Pra quem não sabe Todo final de ano Eles fazem um vídeo Dando aquela Recapitulada No ano do Youtube Tá ligado E tem uma parte Desse vídeo Que eles falam A respeito dos jogos Mais assistidos E olhem só que interessante O jogo mais assistido Nesse ano no Youtube Foi o Minecraft Com aproximadamente No total De 100 bilhões De visualizações Muita, muita view E na segunda colocação Ficou com o nosso Fortnite Num total aproximado De 60 bilhões De visualizações Bem menos que o Minecraft Mas é claro Aqui só conta do Youtube Não conta Twitch Live e tudo mais Mesmo assim Acho que a segunda colocação Tá de bom tamanho Para o Fortnite Ou seja O segundo jogo Mais assistido Nesse ano Foi o Fortnite Battle Royale É uma parada Bem, bem da hora mesmo Que eu queria compartilhar Aqui com vocês Também, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da possibilidade Da Picareta Mint Aparecer na loja De itens Para você poder Comprar por V-Bucks Se você acha Que isso seria legal Ou não Se você acha Que seria uma sacanagem Que o pessoal comprou Por conta De ser uma Picareta Exclusiva E é claro Se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber Das notícias E novidades Para deixar nos comentários A opinião dele A respeito desses assuntos Aqui também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui